Fala pessoal, Daí o Tambasco, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu coloquei uma frase no Instagram e a tablatura também, mas neste vídeo eu quero explicar os porquês dessa frase, ok? Vamos lá, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa entender a base de onde a gente está. Nós estamos aqui em um mixolídio, que é um Lá com sétima, tônica, terceira, quinta e sétima. Se eu não te explicar o que eu estou fazendo, você vai ficar preso em tablatura. E é importante você saber exatamente o que eu pensei para que você possa também criar as suas ideias. Isso que eu fiz não passa de uma frase baseada em tríades. Primeiro eu peguei aqui o próprio Lá com sétima. Só isso aqui você já pode usar para outras coisas. É legal isso que eu faço de pegar o terceiro bembal e... Sempre imaginar na ascendente. É igual no jogo de basquete. Eu sempre falo que você corta a nota na subida. Você não vai esperar chegar no terceiro. E essa frase aqui... Coloquei bem detalhada dentro do Blues Insights, nessa semana inclusive, mas eu vou falar um pouquinho. Isso aqui é a tríade do modo lócrio, que é o terceiro grau a partir da tônica. Então quando você identifica um acorde maior... Você já sabe que no terceiro bemol, no terceiro justo, a gente tem o modo lócrio. Eu estou pensando em Dó sustenido, meio diminuto, para fazer um Lá com sétima. E essa, na verdade, a música é tão dinâmica. Diversos músicos fazendo a mesma coisa, cada um vai pensar de um jeito. E isso é que é legal. Enquanto eu estou pensando em... Vou soltar aqui. Enquanto eu estou pensando em... Lócrio... Você pode estar pensando em Dórico. O outro pode estar pensando em... Jônio. O outro pode pensar Lídia. O outro pode pensar Lídia. E assim por diante. Eu vou tocar um pouquinho aqui. Você vai perceber a hora que eu encaixo a frase, ou pelo menos fragmentos da frase que eu utilizei. Ok? O outro pode pensar Lídia. O outro pode pensar Lídia. Eu vou tocar um pouquinho aqui. Eu vou tocar um pouquinho aqui. Eu vou tocar um pouquinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenta pegar essa tríade que eu coloquei para você e levar para outros lugares. Por exemplo, se eu estou fazendo um acordezinho aqui. O próximo é Jônio. E depois vem o Dork. Então eu posso brincar com isso aqui. Tchau. 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 E aí por diante, gente. É só viajar. Sem hora para parar de tocar. Tá bom? Um último conselho que eu te dou. Seja amigo do seu instrumento, sabe? Eu estou aqui dando dica de guitarra, mas eu acho que o que eu tenho de mais valioso eu vou falar agora. Você precisa, ao invés de pensar em ter um monte de instrumento, tenta ter um, dois instrumentos que você tenha relacionamento com ele. Pega a guitarra, toca, pega o braço, analisa todas as partes dele, os desenhos, aonde vai a mão, quais as partes você tem dificuldade, quais tem facilidade. Vamos treinar onde tem dificuldade, resolver essas questões e vai se identificando com o instrumento, com os timbres dele, tirando sons diferentes, descobrindo coisas novas. E não só ficar preso a uma parte técnica ou de velocidade, que às vezes a gente fica nessa e acaba preso disso e não explorando o máximo que o nosso instrumento tem para oferecer para a gente. Eu acho que isso, por si, já valeria um conteúdo para este vídeo de hoje. Mas, é claro, fica com todo esse material, espero que você faça bom proveito. Ah, mais um detalhe. Você pode baixar o material didático deste vídeo que eu coloquei aqui pelo link abaixo. Ele vai te levar para um link de Messenger e aí você vai se inscrever e baixar automaticamente este PDF com a tablatura do que eu fiz hoje para você. E vai ser sempre assim daqui para frente. Toda semana um material novo para você. Aqui abaixo também tem o link do Blues Insights, que é o meu curso de Blues Online. É um curso online com conteúdo semanal e uma live mensal, onde você vai pagar R$45,00 apenas por mês. E também pode fazer um plano anual pagando R$397,00 apenas e ficar o ano inteiro de acesso livre para você. Então, sai ganhando. Você pode fazer sua escolha e se inscrever naquilo que for melhor para você. E a gente se vê dentro do curso também. Deixe seu joinha, compartilhe este vídeo, que aí você ajuda a gente a crescer com este canal. Tá bom? Valeu, Deus abençoe. Tchau.